Aqui tem, aqui tem Narra Festa, aqui tem o Silvio que vai falar pra você mamãe e aqui tem gente, pensou em festa? Alguém faz aniversário? Você lembra de quê? Você lembra de Narra Festa, por quê? Porque aqui na Narra Festa você encontra tudo de bom, né? Lembrou de festa? Narra Festa você encontra bolos, salgados, doces, lanche de metro, kit escolar, bolos especiais Aliás, falando em bolos especiais, você encontra aqui o bolo personalizado, bolo de churros, kitkat, nutella E agora a grande novidade que é, Silvio? Nect cake Nect cake, que olha gente, olha que bolo maravilhoso, aliás essa é a grande novidade do momento Nossa, uma delícia, todo mundo tem que vir experimentar, que tá muito bom, muito gostoso Gente, é muito bom, muito gostoso e olha, vale a pena você conferir o preço do quilo desse bolo que você vai adorar E vai arrasar na sua festa agora Não é só isso, o melhor de tudo é que aqui você encontra tudo de pronta entrega Então você leva na hora, você liga, marca, ó daqui meia hora eu tô aí pra buscar minha festa pronta Você tem a festa pronta, leva tudo na hora Gente, essa loja é a que mais vende festa em Guarulhos Todo dia, alguém faz aniversário, todo dia você lembra de Narra Festa Exatamente, Narra Festa pra atender a todos, né? Muito bem atendido Muito bem atendidos e hoje o Silvio tem um recado pra dar pra vocês aí de casa, mamães de casa Isso, o dia das mães já se aproxima e nós da Narra Festa estamos preparados para atendê-los E também antecipadamente desejamos a todas as mães um feliz dia das mães Gente, feliz dia das mães mesmo Já imaginou você comemorar o dia das mães com esse bolo de Naked aqui agora? Se você não quiser comprar ele pronto, tem também aqui, ó, o Pão de Ló Que tá aqui, ó, Pão de Ló pra você montar o seu próprio bolo Sabe quanto? 13 reais cada um Então você vem aqui, compra, ó, Pão de Ló e monta o seu Naked aí em casa Pra você arrasar aí com a mamãe Então vale a pena conferir, né, Silvio? Agora, Silvio, tá tão bonito esse bolo Eu sempre experimento o salgadinho E aí, que tal se a gente pedisse pra cortar o bolo? Ah, vamos experimentar, né? Vamos, você que gosta, vamos experimentar, com certeza Ah, nada melhor do que gravar com o Silvio Viu, mamãe? Olha lá, presente dia das mães Eu vou experimentar pra você, porque eu gosto, né? O bolo tá maravilhoso, vocês vão adorar o bolo, tá muito bom Então, assim... E vamos experimentar, né? Então, já que a gente vai experimentar o bolo Enquanto elas cortam, Silvio, qual o telefone e endereço da Narrafé? É, Avenida Salgado Filho, 1507 E o telefone é 2479-2244 Aqui tem Nossa, tem, viu? Melhor salgadinho de Guarulhos E agora eu vou falar do bolo pra você, mamãe Pera aí Hum, já cortaram Silvio, Silvio, posso? Então, eu vou trocar Olha que troca, olha que troca Então, fica com o meu microfone, vai Eu vou ficar Você vai adorar esse bolo, tá muito bom Hum 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 Se ela gostou, é porque tá muito bom mesmo Você não tem noção Você não tem noção Aqui tem Vem pra cá Hum Hum